Classificados na terceira fase da Copa do Brasil, Asa e Muricy se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Alagoano. Doze minutos, Técio recebe a bola pela direita, avança com rapidez, dribla o defensor, puxa para a esquerda e bate na saída do goleiro Dias. Está aberto o placar no municipal. Aos 26 o Asa chega com perigo, Douglas chuta com muita força, mas Dias defende. Aos 36 a equipe do Muricy volta ao ataque, bola na área alvinegra, Seti faz uma defesa espetacular. E vai o Muricy mais uma vez na bola parada e Paulo Sérgio desperdiça a oportunidade do empate. 46 minutos, mais uma falta para o Muricy, Paulo Sérgio cobra com perigo. O goleiro Seti salva o alvinegro, fim do primeiro tempo. No segundo tempo, Paulo Sérgio cobra falta, o zagueiro Cláudio cabeceia, a bola bate no travessão. Aos 47 o atacante Tarcísio chuta com perigo, a bola bate na trave mais uma vez. Ufa! O Asa escapa de tomar o gol de empate. Final de jogo no municipal, Asa 1, Muricy 0. O Asa vence mais uma por 1 a 0. Agora um jogo bastante diferente daquele jogo contra o Querutiba. O que é que aconteceu hoje? A gente sabe que é uma competição diferente. A equipe do Muricy vinha de resultados negativos dentro da competição também, na qual o Brasil bem, mas dentro do estadual mal. A gente sabia que eles vinham aqui com tudo, se entregaram o máximo no time deles, porque era um jogo para sair da zona. Nossa equipe se portou bem no começo da partida, até os 30 minutos do primeiro tempo foi uma equipe coesa, conseguimos o gol. Depois a equipe deles veio para trás, nós desorganizamos um pouco. Segundo tempo foi isso aí, correria, pressão. A gente sabia da característica do jogo, mas está todo mundo de parabéns. Eu acho que a equipe está em uma crescente boa. A gente sabe que vai ter jogos difíceis, mas acima de tudo, exaltar esse grupo aí que aqui veio. É muito desacreditado, mas está mostrando dentro de campo que tem muito que é crescendo dentro da competição. Quase não tem tempo para respirar. Próximo domingo já tem CRB em Maceió. Com certeza, a gente sabe que é clássico, um jogo dificílimo, importante, mas a equipe está preparada. Os jogadores que aqui estão vieram com um objetivo só, estamos fechados. A gente sabe que vai encontrar um jogo difícil lá, mas a equipe vai com tudo aí para conseguir o resultado positivo mais uma vez. O time alvinegro já classificado enfrenta o CRB no próximo domingo no estádio Rei Pelé. A gente sabe que vai encontrar um jogo difícil lá.